Cuidado com o que este jornal publica. Não é mais um órgão isento de informação. Trata-se de um jornal faccioso, parcial, que está empenhado apenas em defender causas que o povo brasileiro abomina. Foi um sustentáculo da ditadura. Ajudou a implantar a ditadura. Manteve a ditadura. Foi à sombra da ditadura que este jornal tornou-se o centro de um império de comunicação. As organizações-grupo. Claro, eles querem continuar com os seus privilégios, com os seus cartórios. E por isso é que temem a eleição de um cidadão independente como é Lionel.